Bora fazer dinheiro meus amigos com o novo jogo pagando via Pix e no PagBank, tá? Se você quer ganhar dinheiro hoje, agora, então veja esse vídeo e baixa aqui esse joguinho e os aplicativos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Temos aplicativos pagando via PagBank, no Pix e também no Paypal, inclusive apps com já prova de pagamento. Nesse aplicativo aqui, o que a gente vai precisar fazer pra acumular pontos é ficar mesclando aqui, ó, esses alimentos, né? Funciona meio que como um jardim e já trouxe vários desses aplicativos aqui para o canal. Então, possivelmente, né, pra grande maioria de vocês, nem é surpresa o funcionamento dele. Você precisa fazer simplesmente tá combinando, ó, morango com morango, aqui, ó, sanduíche com sanduíche, sei lá o que é isso, esse sanduíche aqui, ó, vai tudo junto. E aí, conforme você vai jogando, fazendo as combinações, aparece essa opção pra você assistir o anúncio e ganhar pontuação de saque. Daí você clica em coletar e aí você assiste aqui, ó, automaticamente ganha pontuação, já adicionar o nosso saldo principal. Aqui embaixo, ó, essa cestinha é como se fosse uma espécie de recompensa extra, né? Conforme a gente vai jogando muito e mesclando, né, fazendo novas combinações. Aí, quando encher aqui a cesta, a gente vai ganhar uma pontuação extra. Pra fazer o saque, você vai clicar em carteira. E aqui, pessoal, esse aplicativo, ele só tem saque via PagBank, tá? O saque é a partir de um centavo, que é pra você ver que ele realmente paga. Eu já solicitei e recebi, né, testei e vi que realmente tá pagando. Então, só por isso que eu estou trazendo pra vocês. Depois a gente pode fazer saque de valores menores, a partir de 10 centavos, 20, 1 real, 2, 5 reais de 10. Sendo bem sincero com vocês, até esses valores menores aqui, tipo 20 reais, acredito que ele pague sem problema. Já os outros, além da demora de você acumular, né, 50 reais ou 100 aqui, vai exigir muita paciência da sua parte. Mas acredito que também pague caso você consiga aí alcançar esse valor, certo? O link desse aplicativo vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora nós já vamos direto aqui pra outro super lançamento, tá? Inédito, aplicativo bem bacana, onde a gente vai poder ganhar pontos fazendo tarefas bem simples, tá? Envolvendo redes sociais, pessoal. Se você tem aí, ó, Twitter, Facebook, tá? Conta no Google, então já aproveita que esse aplicativo aqui é pra você. Lembrando que se você quiser se manter sempre conectado e atualizado com os melhores aplicativos e jogos pra ganhar dinheiro de verdade, esse aqui é o melhor canal pra isso. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative também o sino de notificações, ó, pra que você receba também essas notificações aqui de pagamento dos aplicativos. Esse app, primeiro, é preciso que você crie uma conta nele, tá? Então você vai seguir esse passo a passo. Você vai ver o aplicativo, vai criar a conta, já vai selecionar o idioma, então seleciona aqui, ó, português, confirme. Depois, você vai precisar verificar o seu número de celular. Daí você seleciona aqui o Brasil, tá? Acho que não vai estar Brasil, mas se você clica na bandeirinha, você vai conseguir selecionar lá o país. Depois você vai adicionar o número do seu celular, sem o zero, só o seu DDD. Tipo, se for de São Paulo, 11, né? Curitiba, acho que é 41, Sergipe, 79. E aí você clica aqui pedindo esse código, chega bem rápido. Verificou o seu código, agora você vai colocar o seu nome, não precisa ser completo, tá? E-mail, seleciona o gênero e a data do seu nascimento. Fez isso, você já vai entrar no aplicativo aqui, ó, com 3 pontos, 3 dessas moedinhas verdes aqui. E conforme você vai acumulando essas moedinhas, ó, chega em 100, daí você vai passando de nível, pessoal, que é o XP do aplicativo, né? Eu acredito que isso aqui, né, vai servir pra nos dar uma pontuação extra. Porque realmente a pontuação que a gente vai precisar pra sacar é essa aqui, ó. Essa pontuaçãozinha roxa, que nós vamos ganhar através das tarefas. Tem outras tarefas iniciais que nós podemos fazer aqui também, ó. Eu só tenho 8 pontos, porque além de ter criado a conta no aplicativo, eu também verifiquei o meu método de pagamento. Você vai clicar aqui e adiciona o e-mail da sua conta do PayPal, certo? Pra você receber os pagamentos. Depois, a outra tarefa que você pode fazer é vincular pelo menos 3 redes sociais dessa. O Twitter, Instagram ou Facebook, por exemplo. E tem essas outras aqui também. Verificou essas contas, você vai ganhar mais 15 pontos. Você pode convidar 3 pessoas e aí ganhar mais 20 pontos também. Aqui no aplicativo, nós temos essa opção pra você convidar amigos. E aí você tem um código e também um link de convite. Conforme você vai convidando seus amigos, você também recebe pontos por isso, tá? E aí, pra acumular realmente a pontuação de saque aqui do aplicativo, como eu havia mencionado, você vai clicar em Cointasks. E aqui nós vamos ter, ó, tarefas que envolvem Google, tá? Que é pra gente baixar aplicativos, jogos. E aí você precisa, obviamente, né, ter cadastrado aí o seu e-mail. E também as mais simples, que é pra você curtir ou comentar postagens do Twitter. Por exemplo, ó, o X, né? Que agora Elon Musk comprou e adicionou o X. Aí você pode ganhar pontos variados, ó. 3 pontos, 4 pontos, 2 pontos e meio. Então, ó, aqui, ó, por exemplo, post é pra você apenas curtir, tá? Publicação. Aqui follow é pra você seguir lá o usuário do Twitter, tá? Então tem tarefas diferentes. Tem Instagram também, pra você apenas seguir o perfil que aparecer. Obviamente você vai precisar conectar, né, um Instagram da sua preferência, ó. Só pra você seguir 1,5 pontos. E sempre, pessoal, essas tarefas, elas serão adicionadas, ó. Tem YouTube também, pra você se inscrever em algum canal. Então, é um tipo de aplicativo bem bacana, né? E tem essas tarefas aí pra gente poder fazer. Tem tarefas aqui bloqueadas, que a pontuação pode ser bem maior. Você ganha 300 pontos, 150, 100 pontos, 50, 40, 25. Então isso aqui é bem mais interessante. Mas, obviamente, você só vai conseguir fazer essas tarefas, ó. Se você tiver um nível maior. Então, pra isso aqui, é que tá a utilidade dos níveis. Ah, então finalmente descobri. Pra fazer o saque aqui no aplicativo, clique em Withdrawal. Já vai ter adicionado aqui, ó, o e-mail, né, da sua conta do Paypal. E aqui é o seguinte, pessoal. O valor mínimo é de apenas 1 dólar com 100 pontos. Aí podemos sacar também 2 dólares, 5. Aí depois, ó, 10, 20, 30 dólares, tá? Obviamente, né, esses valores menores. Acredito que seja mais fácil também pra gente alcançar. Ele não informa o prazo de pagamento. Possivelmente, é de até 7 dias úteis. Vou deixar o link pra você fazer o download dele aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. E agora vamos de outro aplicativo aqui super simples. Esse aqui paga via Pix e também no Paypal, tá? A partir de valor baixo, aplicativo ilimitado que você pode utilizar o dia todo, ó. É a árvore de cliques. Você só precisa clicar aqui nessa árvore pra ganhar os pontos, tá? Em um determinado momento, a cada 25 pontos, vai exibir um anúncio. Vamos ver aqui se vai ir. Aqui, ó, 50 pontos. Se eu quiser mais, é só ficar clicando aqui, ó, pra vocês verem. E com 75, já de novo vai aparecer outro anúncio. Pra fazer o saque, você vai clicar aqui em cima, nessas listras. E aqui nós temos, ó, carteira de saque pra você fazer a retirada a partir de 5 reais no Pix, ó. Com 50 mil moedas. Pessoal, poxa, não é muito, né? Porque você ganha 25 pontos aqui a cada anúncio. Eu acho que não é. Acredito que dá facilmente pra gente atingir rápido aqui essa pontuação. Podemos sacar de 5 a 20 reais no Paypal também, com a mesma quantidade de pontos. Obviamente, né, que o Paypal cobra uma taxa e aí não é tão vantajoso. Melhor sempre aqui no Pix. Quem mora fora do Brasil, aí tem que ser via Paypal. Tá? Então, eu vou deixar o link desse aplicativo também no primeiro comentário fixado. E se você quiser continuar acompanhando aqui lançamentos, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ative o sino de notificações. Muito obrigado, até o próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro!